Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo E hoje eu vou estar ensinando a vocês como fazer máquina de pedra Isso mesmo, máquina de pedra, foi o que vocês ouviram Aqui ó, tem água desse lado, lava desse Lava mais água igual a Pela E quem não dá escuta, porque eu quebro ali Quebro mais uma Parece que Eu Essa aí é mais Essa aí se você tá bem evoluído Essa aí é mais bacana Aqui também que é menorzinha Vem aqui, abre Vem, tudo aqui Boa E essa aqui se você ainda não tá tão evoluído Só tem Só tem Você vai fazer essa daqui ó Vem Vem aqui Quebra ali Dropou uma pra cima Dei Ih Esse é só a ponta Também tem que tomar cuidado onde você quebra a A pedra Na verdade você tem que quebrar ela aqui ó Vem aqui em cima Que daí Ó Vai ficar tudo ali Tem que tá bem que sempre feliz Tem chance de Pegar Uns blocos ó Peguei um já Vem aqui pra pegar os que caíram Pois é só subir Fácil de fazer isso daqui né Então E o E as vezes se eu não cair aqui na água Ele vai cair aqui embaixo daí Tá Agora eu vou mostrar pra vocês como que se faz Né E só tem esses três tipos daqui Eu vou mostrar primeiro Esse daqui Esse E Esse Pronto Vamos lá Estou aqui no criativo agora Primeiro eu vou mostrar esse Precisa colocar Um Bloco de vidro Dois blocos de vidro Daí Vem um de pedra Outro de pedra Outro de pedra Três de pedras aqui Ó Dois de vidro Três de pedra Depois é Mais dois de vidro Um Dois Já parece que é mais assim Dois blocos de vidro Três de pedra Dois blocos de vidro Aqui Depois vai puxar mais três pra cá Puxar mais Não Mais dois blocos pro lado Aqui no final Depois Vem mais um Três blocos de pedra Dois de vidro Junto Junto Agora Depende do lado que você quer que fique o baú Daí você Quebra o lugar Daí o que você tem que fazer Aqui Aqui Não deixa aqui Pega um funil Coloca aqui Outro aqui E aqui é só colocar o baú Depois fecha aqui em cima com pedra Aqui Aqui em vez de ser pedra Você pode colocar o bloco Se quiser Só não coloque madeira Nem lá Porque eles pegam fogo Então pode ser qualquer um quartos Metal Se você for de centração Pode colocar diamante Ouro Tá Agora Aqui Faz desse jeito Aqui do outro lado a mesma coisa Vai Pronto E aqui Ó Coloca o baú desse lado Então aqui Eu coloco mais um Esses Eu subo esses dois aqui E fecho Aqui ó Aqui tem que ficar um Um buraquinho aqui Pra poder quebrar a pedra Aqui Vai fechando Aqui Agora você pode colocar tudo por cima Pode colocar todos os vidros aqui por cima Aqui Daí vem Fecha aqui também Tem que ficar desse jeito Tem que ficar desse jeito E E Água Aqui Não Quer dizer Pedra Aqui E duas pedras Desse lado Agora Só sai Agora Desse lado Tem uma Uma Pedra aqui Se coloca Água Do outro Do outro De vidro Aqui Depois Você vem Mais Dois Coloca Pedra Mais Três Coloca Dois Aqui pro lado Vai fechando Pedra Pedra Agora Coloca Vidro aqui E fecha Agora você vê também lá Que você vai querer colocar O baú Coloca o funil Baú Aqui E Fecha aqui por cima com pedra Agora Agora você Quebra aqui Dois blocos Aqui Coloca Bem aqui Desse lado E A lava Do outro Só tem um bloco de espaço Ai Bugou a textura E Vai indo assim A pedra Toda hora Tá Agora vou ensinar A fazer Esse Outro aqui Agora Esse daqui Já um pouquinho Mais fácil Porque todos esses dois Esses dois aqui Precisam de Funil Mas se você ainda não tem Metal suficiente Pra fazer um funil Você pode fazer esse daqui Três assim Um Assim Três Quatro Cinco blocos De Vidro Fazendo esse Do 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 Dois blocos Pedra Pedra Três Fecha 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 Aqui também E Pedra Aqui Aqui Você quebra esses dois Blocos Quebra aqui também Daí você vai Quebrar até ali Aqui Aqui A gente Eu vou Desburgar esse daqui Dei eu volto Pronto galera Aqui 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 ó Tá Fez Aqui agora quebra esses dois blocos E E E Vejamos Vejamos Vou precisar de De Cadê 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 Quebra Meus esquema Agua Aqui Lava Aqui Quebra E Quebra Vai Toda Hora desse jeito Se Passe a água Então tem chance de É só você vem aqui por baixo Então você Vem Embaixo Embaixo E Pular aqui Você pega A pedra que tá aqui na água Galera eu vou ficando por aqui Se você Gostou do vídeo Deixe seu like Inscreva-se no canal Compartilhe o vídeo E Construa essas pedras aqui Deixe nos comentários se deu certinho Um grande abraço Fiquem bem